Salve Netfuzuda, Netfuzesca e Dropsística, turcida tricolor, meu nome é Vitor Costa e tô de volta para mais um Drops hoje, num dia que não é tão bacana, depois da derrota do Fluminense, é uma derrota estranha do Fluminense ontem para o Botafogo, mas estamos de volta para mais um Drops também hoje, dia 30 de janeiro de 2023, vamos falar sobre um monte de coisa, a gente vai falar sobre o estado físico do Fluminense atual, vamos falar um pouquinho sobre o que a imprensa está falando do Fluminense, vamos falar um pouquinho sobre o clima quentíssimo depois da derrota de ontem nos vestiários do Fluminense, mas antes disso, gostaria de lembrar os amigos, aquele que tá chegando aqui agora, chegando de paraquedas, não conhecia o trabalho, prazer, Vitor Costa, faça sua inscrição aqui no Netflux, você fortalecerá dessa forma o nosso trabalho e também o trabalho das mídias independentes do tricolor, beleza? Você que já conhece o nosso trabalho, já é inscrito, mas não é membro, pode se tornar membro, é baratinho, tem uma série de vantagens, tá tudo aqui embaixo escrito no nosso layout aqui embaixo do YouTube, beleza rapaziada? Então sem mais delongas, vamos para os temas que eu separei para os amigos no dia de hoje, temas bacanas pra caramba e relevantes aí pra fortalecer o debate, claro, sempre na busca pela melhora do rendimento do time e também das análises do Fluminense Futebol Clube, beleza? Então o primeiro tema é esse aqui rapaziada, não podia ser outro, clima nos vestiários segundo o Vitor Lessa, fiz até um vídeo mais cedo, segundo o jornalista Vitor Lessa, clima quentíssimo nos vestiários do Fluminense pós derrota de 1x0 ou por 1x0 diante do Botafogo, eu acho que a principal motivação aí pra esse clima ter esquentado, porque derrotas, empates e vitórias são normais dentro de um jogo de futebol. Agora a forma como aconteceu, principalmente por conta aí da cobrança por parte do Calegari, gerou uma insatisfação muito grande, não só junto aos torcedores que não entenderam absolutamente coisa nenhuma, e eu me enquadro nesse rol aí de torcedores que não entenderam nada, mas por parte do técnico Fernando Diniz, até porque nós temos Nino, que é o capitão, nós temos o Ganso, que é o batedor, até ano passado era o batedor oficial de pênaltis, nós temos o Ares, nós temos até mesmo o Cano, que não gosta muito de bater pênalti, mas que poderiam ter assumido essa responsabilidade e acabaram não assumindo essa responsabilidade, deixando a galera bastante chateada, nós torcedores obviamente, e também o técnico Fernando Diniz, que cobrou veementemente e rezam as boas e mais línguas, que foi um dos maiores esporros na língua aí do futebol, uma das maiores broncas do Fernando Diniz nessa sua passagem. Se você concorda com ele, descorta do Fernando Diniz, coloca aqui na caixinha de comentários e diga o que você entendeu de todo esse, como diriam os antigos, quiprocó e os mais novos, esse embrólio aí, beleza rapaziada? Tema número dois é esse aqui, olha aqui, Lédio Carmona falou hoje cedo aí sobre essa provocação que o Botafogo institucionalmente fez aí através das suas redes sociais pela vitória diante do Fluminense, eu tenho uma opinião bastante diferente do Lédio, eu acho que provocação faz parte do futebol, ele no seu programa no Sport TV alicerçou a sua opinião em cima de que instituições não devem provocar ou provocar outras instituições, isso deve ficar com o torcedor. Eu tenho pra mim, eu costumo dizer que eu aprendi desde muito cedo que provocação a gente não da bola, a provocação a gente rebate lá na frente quando a gente também tiver oportunidade de ganhar e ganhar do Botafogo é algo absolutamente normal para o Fluminense, mas fica aí o registro e eu quero a sua opinião sobre o que você pensa sobre essa provocação de instituições, coloca aqui na nossa caixinha de comentários, beleza? E o nosso último tema é esse aqui, olha, tenho observado rapaziada, principalmente quando vejo jogos pela televisão, do Maracanã nem sempre dá pra gente perceber isso, um certo sobrepeso aí por parte de alguns jogadores do Fluminense, o Jorge foi bastante falado sobre isso e eu reparei, tenho reparado também no Lima, um jogador que eu gosto muito tecnicamente, com uma certa barriguinha ali, ontem reparei no cano da mesma forma e a pergunta que eu faço pra vocês é, vocês acham que essa má forma física, não de todo o elenco, mas de parte do elenco do Fluminense, tem afetado nos nossos jogos? É claro que quando ganha, as coisas ficam pra debaixo do tapete, quando a gente perde, a gente procura ali observar o que vem acontecendo de errado, por isso que a gente sempre fala que derrotas ensinam muito mais do que vitórias e ontem eu percebi no segundo tempo, sobretudo o jogo com o Botafogo, foi o primeiro grande clássico, time que tem condições parecidas com as nossas, que o Botafogo correu muito mais no segundo tempo, tem uma arrancada que o menino do Botafogo dá, se não me engano o Carlos Alberto, que boa parte do time do Fluminense não conseguiu acompanhar, então eu acho que é claro que existem uma série de outros fatores, não vou aqui me pegar a análise da derrota, hoje mais tarde tem NetFlow na rede onde a galera vai analisar bastante, mas eu acho que a questão física vem pesando também para o time do Fluminense, beleza rapaziada? Então por conta disso, mais um Drops pra Conta, você que tá saindo agora, não esqueça de deixar aquele like, porque isso é fundamental para a manutenção do nosso trabalho, saudações tricolores e até a próxima, fui, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.